Obrigada, Sr. Presidente, e cumprimento o Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. O PSD tem uma posição muito clara sobre esta questão, em primeiro lugar porque a Constituição assim o defende, há o princípio da igualdade e da liberdade de aprender e ensinar, e em segundo lugar porque entendemos que o Estado deve garantir a todos as mesmas oportunidades no sucesso educativo, ao longo de todo o percurso escolar, recorrendo à ação social escolar e ao princípio da equidade como orientador dos critérios de apoio. Por isso também defende-a que os contratos de associação devem ser salvaguardados em regiões e em escolas, onde possa permitir a equidade e o acesso à qualidade de ensino, independentemente do local e do estatuto social e económico que cada um possa ter. E por isso não entendemos este preconceito da equipa governativa, que é um preconceito sobre o ensino privado, e um preconceito de quem não entende o que se passa no terreno. Em grande parte do país, as opções que existem são ditadas muitas vezes pela distância que existe entre a oferta educativa e os alunos. Existe em grande parte dos conselhos do nosso país apenas uma oferta pública, e nessa oferta pública todos os alunos que ali residem são contemplados por manuais gratuitos, independentemente da sua condição económica. E por isso não entendemos quando, em alguns conselhos onde existem escolas públicas e escolas que não são públicas, e ensino cooperativo, não têm o mesmo direito. Sendo que o acesso a esta escola, que não é pública, não é ditado pelo estatuto económico nem pelo estatuto social, mas sim pela necessidade de os alunos terem acesso à educação de forma mais próxima da sua residência e de forma melhor das suas condições de educação e de ensino. E, portanto, não conseguimos entender qual é o critério que discrimina os alunos do ensino privado ou do ensino cooperativo, que tem esta equipa governativa desde há seis anos, esta parte, pretende destruir, tem destruído muitos colégios, colégios que não fazem este ensino elitista como querem fazer passar às zonas urbanas, onde apenas nas zonas urbanas nós encontramos alguma distinção entre os alunos que frequentam o ensino privado e o ensino público, quando no resto do território, em uma boa fatia do território, a oferta privada colmata grandes dificuldades e lacunas de famílias, independentemente da sua condição económica e social. E esta discriminação só mostra como, aos olhos desta equipa governativa, só existe um país, é o país urbano das grandes cidades e que tudo o resto não existe. Neste caso dos manuais escolares, é outra graça e objetiva discriminação. Alunos carenciados no ensino público existem, mas também existem alunos com uma grande vantagem económica nas escolas públicas e estes têm este privilégio de ter os manuais gratuitos. Ao contrário, noutras escolas que não são públicas, temos alunos com grandes dificuldades sociais e económicas e são apoiados da mesma forma como são apoiados no público, mas não têm direito a manuais gratuitos. É gritante esta discriminação que, teoricamente, sempre defendem e não querem que aconteça, sendo gritante e objetiva e por isso o PSD entende que, na verdade, os alunos devem ser tratados como iguais no acesso aos manuais. Muito bem.